Quero ver, é pra queimar, aleluia, amém, vai ficar queimadinho. Me queima com brasa viva, me queima com brasa viva, me queima com brasa viva do altar. Toca! Toca minha alma, vem meu coração queimar. Me queima com brasa viva do altar. Me queima! Me queima com brasa viva do altar. Me queima com brasa viva do altar. Vamos lá! Do altar! Toca minha alma, vem meu coração queimar. Me queima com brasa viva do altar. Isso aconteceu! Isso aconteceu com o filho de Amós. Tal fácil! Tal fácil a Bíblia conta para... O serafim voou, o serafim voou com Atenas de Jeová. Queimando os seus lábios com a brasa do altar. Me queima com brasa viva do altar. Me queima com brasa viva do altar. Vamos dar aquela subidinha, vamos lá! Me queima com brasa viva. Me queima com brasa viva. Me queima com brasa viva do altar. Toca minha alma, vem meu coração queimar. Me queima com brasa viva do altar. Aleluia! Amém! Receba agora... A Palavra de Deus. Primeiro livro de Samuel 3, verso 1. 3, 1. Você sabe que o Isaías, ele precisava que queimasse os lábios, né? Também precisamos que a brasa queime os nossos lábios. Diz assim... O menino Samuel ministrava perante o Senhor Sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava E as visões não eram frequentemente. Vamos ler de novo, ou um... O menino Samuel ministrava perante o Senhor Sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava. E as visões não eram frequentes. Não eram sempre. Certa noite, ele... Cujos olhos estavam ficando tão fracos Que já não conseguia mais enxergar Estava deitado em seu lugar de costume A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado E Samuel estava deitado no santuário do Senhor Onde se encontrava a arca de Deus Então, o Senhor chamou Samuel Amém? Aqui é muito lindo Eu disse aqui no outro culto Que eu estava tirando essa mensagem E o meu coração verdadeiramente tremeu Tremeu e muito E não tem porquê não tremer O primeiro versículo Que é o primeiro entendimento Diz assim O menino Samuel Ministrava perante o Senhor Ele estava sob a ordem O comando do Eli O sacerdote de Deus E ele estava ligado ao Senhor Nas coisas de Deus Aonde é que Deus Nesta palavra Me manda estar E o que fazer? Nesta passagem bíblica Nesta mensagem Deus me manda Estar como Samuel Com a mente Com a minha vida Ocupada Nas coisas de Deus Eu fiz uma pergunta aqui No outro culto Eu disse Não mintam por favor Não mintam Sejam muitos sinceros Verdadeiros Para Deus até abençoar Eu disse Quantos de vocês Que no seu dia a dia Num dia de quarta Num dia de sexta Num dia de domingo Se você vem para a igreja À noite Principalmente à noite Você no seu trabalho Na escola Andando Em casa Se aquele dia É o dia de você vir para a igreja E se você passa o dia inteiro Mesmo trabalhando Fazendo seja o que for Pensa na sua vinda Para a igreja Você fica assim Hoje é quarta Hoje é sexta Hoje é segunda É domingo E hoje eu vou para a igreja Ai eu vou vestir aquela roupa Porque eu vou para a igreja Ai hoje eu vou para a igreja Então eu tenho que Não que eu vou para a igreja Que eu vou para a igreja E hoje é dia de eu ir na igreja Quantos de vocês aqui Passam o dia assim Com sinceridade Sem mentira Que não pode mentir para Deus Quem fica assim Entre vocês aqui As pessoas do outro culto Vocês estão tomando Nota zero Zero, zero Bem grande 99,99% Das pessoas que estiveram No outro culto Quase ninguém Ficou com a mão abaixada Estavam como Samuel Com a vida ocupada No Senhor Ai mas eu vou estar trabalhando Pensando em Jesus Por que não? Não sou dele? Eu não sou de Cristo? Não é o dia de eu ir para a igreja Hoje? Não é o culto Que eu vou me fazer presente? Não é lá naquela hora Junto dos irmãos Que eu vou louvar E adorar a Deus? Não é naquela hora Que o pastor vai cantar O obreiro O irmão A irmã E eu vou cantar E vou aplaudir E vou dançar E vou ler a Bíblia Hoje é o dia De eu dar o meu dízimo Meu voto eu vou cumprir O pastor vai convidar Todo mundo Para dobrar o joelho Todo mundo vai fazer aquilo Aquela campanha Eu vou passar por aquela porta É o dia que eu vou beber Aquela água É o dia que eu vou ser ungido Com aquele óleo Eu tenho Que me ocupar Colocar a minha alma Colocar a minha vida No Senhor Na palavra Em tudo Eu tenho que ler a palavra Eu fiz um voto Com Deus De ler a palavra Eu vou fazer isso A minha vida precisa Eu tenho necessidade Direto e reto Estando sob Debaixo De uma autoridade Para a sua vida Melhorar em Cristo O Samuel O Samuel estava No Senhor No templo E debaixo da autoridade De Eli Servo de Deus A fazer a obra Do Senhor Quando você Se ocupa Muito com as coisas Deste mundo Difícil é você Você está cheio Das coisas De Deus Estou até Te ajudando A não pecar Quando você estiver Trabalhando A não falar E a não fazer Besteira Porque se você Na hora Estiver ali Trabalhando Mas até Deu aquele Espaçozinho Pensando assim Ah mais tarde Eu vou meditar Na palavra de Deus Nada que te atrapalhe Você está em um trabalho Bem minucioso Na ponta De uma agulha E não pode Ter outra coisa Na cabeça Mas você sabe A maneira que eu estou Dizendo Você não pode Deixar A imundice Entrar em você E o amor Tão grande Que você tem As coisas de Deus A obra de Deus A igreja O cantar O aplaudir O adorar O jejuar Tudo que A palavra de Deus Nos ensina Se você se volta Se enche O diabo não acha Espaço Se ocupem Nas coisas De Deus Samuel Era envolvido Com as coisas De Deus Está na hora De você também Se envolver Você que nem Levantou o braço Não pastor Eu Quando eu Eu sei que é quarta-feira Eu sei que é sexta Eu sei que é domingo Eu sei que é dia tal Que eu tenho que vir Para a igreja Eu não fico Aquela coisa Aquela vontade De vir não Então Você sabe Que está errado Você tem que ter isso Com você Aquela vontade Tomara que chega logo Aquele horário Para eu estar na igreja Pé dos irmãos Tomara que chega logo Que venha aquele De manhã À tarde À noite Tomara que venha Aquele momento Tomara que chega logo Aquele dia Porque eu quero Fazer parte Daquilo Quando você Se envolve Tanto assim Você só tem Coisas sagradas Coisas boas E os anjos de Deus Com você Aleluias Aí o versículo 2 Diz assim Certa noite Certa noite Eu ouvi um pastor Eu ouvi um pastor Falar para mim E eu disse isso Aqui já Neste altar Todo mundo aqui Irmãos Na vida Todo ser humano Tem oportunidade Todos Tem oportunidade De serem felizes Todos na vida Tem oportunidade De crescer De ser uma benção Presta atenção Todo mundo Tem oportunidade De ser uma benção Eu vou repetir Umas 10, 50, 100 mil vezes Todo mundo Tem oportunidade De ser feliz Todo mundo Tem oportunidade De ser uma benção Todo mundo tem Você que está aqui Diz É Parece que eu nasci Para o azar Parece que o azar Nasceu do meu lado É Isaú e Jacó Eu Maria E o azar Eu José E o azar Meu amigo Minha senhora Todo mundo Tem a sua Chansa A sua sorte Seu momento De ser feliz Todo mundo tem Eu tenho Você também tem O telefone Toca Todo mundo Tem oportunidade De um telefone Tocar Todo mundo Tem oportunidade De estar perto Do Antônio Da Maria Todo mundo Tem oportunidade De trabalhar Naquele lugar De trabalhar bem De ter a sua casa De ter o seu carro De estar numa igreja De ser um abençoado De ser alguém Muito grande Todo mundo Tem oportunidade Assim também Foi com Samuel E assim também É com cada um De nós Aqui diz Que certa noite O dia Que era o dia E a noite Do Samuel Aí eu dei um exemplo Fantástico Aqui no outro culto Fantástico Você tem um parente Você tem um parente E esse parente Vê só Nilce Você tem um parente Que esse parente Está no hospital Que ele quebrou o braço Quebrou Esmigalhou aqui O médico diz Olha não tem Tem jeito Vai ter que botar Uma platina aqui Mas não tem como A mão dele Vai ficar só assim Porque os nervos Já estão esmigalhados Aí A Geralda Tem Um sobrinho Que está na UTI Está muito mal O médico diz Olha Não posso fazer mais nada Ele me chama Ela não me chamou Ela não me chamou Esqueceu Cabeça quente Não me chamou Ele me chamou Pastor da fé Vai lá Eu passo aí Na igreja E te pego Para o senhor ir lá Fazer uma oração Porque Acredito na sua oração Que Deus restaura os ossos Põe tudo no lugar Eu falei Dá para eu ir Eu vou lá No que eu estou indo No corredor Ela está chorando Desesperada Ela é a família Ela me vê no corredor Eu não vejo Ela me vê Estou andando de cabeça abaixo E ela olha e diz Olha o pastor da fé Que momento é esse Igreja É o que muitos de vocês Às vezes não veem Olha como é que o negócio É violento Ela Ele Me chamou para ir lá Ministrar a bênção Ela não Cabeça quente Esqueceu Muita coisa E a noite Já tinha uns 15 dias Que está lá Porém Ela olha e diz É o pastor da fé Homem de Deus Que está vindo ali Olha só Vou falar para ele Pastor da fé Que bom ver o senhor aqui Falei Tudo bem? Como você está? O que houve alguém aí? Aconteceu alguma coisa contigo? Ela diz assim Não Minha sobrinha Que está muito mal O médico disse Que não tem mais jeito Se eu puder Sou fazer uma oração Eu fico muito feliz Ela é pobre Muito pobre De entendimento Ela tem que Naquela hora Tomar Aquele momento Como Momento Oportuno Como Samuel Que Aquela Noite Foi a noite Do Samuel Aquele Momento É o seu Momento Se Deus Fez você Ver Estar Passar Por aquilo Porque é o momento Em que ele vai fazer A tal obra Mas você não percebe Mas hoje Agora Você tem que perceber E não é coisa de criança Não Coisa de gente adulta Eu disse Todos têm oportunidade Mas o triste É que na hora Da oportunidade A pessoa faz Isto aqui Certa noite Ele Cujos olhos Estavam Ficando Tão fracos Que já não Conseguia Mais enxergar Há pessoas Irmãos Que Deus Quando vai Dar para ela Alguma coisa Ela tem os olhos Como os olhos De Eli Já fracos Que ela Já não Enxerga Mais a sua Benção Seja Quem for E o que for Mensagem Revelação Ministração Obra divina Pode levantar O aleijado Cego Enxergar Jesus Mandar o anjo Aqui o anjo Se apresentar A pessoa Espiritualmente Falando Seus olhos São fracos Não enxerga Mais Quando Deus Está querendo Abençoar Você Infelizmente Você está Como Eli Eu disse Aqui Quantas Noites Dias Quantas Vezes Deus Já não Quis Falar Com você E te Abençoar Quantas Vezes Quantas Vez O seu Telefone Já Não Tocou Quantas Vezes Você Já Não Recebeu E-mail Você Já Passou Por Perto Quantas Vezes Deus Já Não Pôs Aquela Pessoa Perto De Você Quantas Vezes Eu Eu Sei Pastor Então Você Não Sabe Porque Todas As Vezes Que Deus Fez Isso Os Seus Olhos Já Estavam Fechados Cansados Até Descrentes E Deus Diz É por Isso Que Eu Tenho Que Dar Abenção Para Samuel Porque O Eli Ele Já Está Muito Pecaminoso A Mente Dele Já Age No Natural Ele Já Não Vive Mais Pela Fé Já Não Confia Não Acredita Mais Eu Disse Aqui As vezes Você Tem Lá No Seu Bolso 90 Reais E Vai Num Mercado Fazer Uma Comprinha 90 Reais Você Não Vai Comprar Nada Mas Você Diz Eu Só Tenho Os 90 Vou Comprar Três Tomates Duas Cebolas E Um O Ovo Pela Metade É O Que Dá Para Comprar Mas Quando Você Está Ligado Com Deus E Os Olhos Não Estão Fechados Para Manifestação Do Espírito De Deus Deus Faz A Obra Grande Eu Falei Que Igual Fez Alguém Vai Lembrar Quem É Da É É Do 5 65 Então Quem É Do 5 65 Vai Lembrar Do Reverendo João Batista Que Ele Não Queria Assinar Um Papel No Supermercado Assina Preenche 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 E Foi Lá E Preencheu E Depois Sortearam Chamaram Ele Que Ele Ganhou O Carro Quem Lembra disso Lembra Quantas Vezes Até Deus Já Falou Para Você Você Está No Mercado Deus Falou Pega Esse Papel Que A Moça Está Te Dando Não Acredito Essa Porcaria Não E Deus Querendo Te Dar Até Porque Não Tem Nada De Mal É Uma Promoção Do Mercado Que O mal Tem Está Lá Escrito Sabão Em pó Se Comprar Esse Ganha Direito Um Cupão Zinho Não Tem Nenhum Erro Nenhum Pecado Deus Até Queria Te Dar Se Você For Sorteado Vai Ganhar Um Ano De Compra Não Não É Deus Olha Seus Olhos Espiritualmente Falando Não Não Eles Já Estão Fechados Cansados Você Está Caduco Caducando Para as Coisas De Deus Por Isso Que Deus Levanta E Vai Levantar Samuel No Lugar De Eli Cuidado Rapaz Cuidado Senhor Cuidado Senhora Mas O Meu Convite É Que Sejamos Samuel E Não Eli Sejamos Samuel Esse Samuel Aqui Eli Cujos Olhos Estavam Ficando Tão Fracos Que Já Não Conseguia Mais Enxergar Estava Deitado Em Seu Lugar De Que De Costume Ei Igreja O que Tem de Pessoas Talvez Aqui Na Qualquer Lugar Que Estão No Costume Já Estão Acostumados Com A Coisa Já Não Tem Mais Jeito Fazer O Que Pastor Fazer O Que Pastor Eu Não Tenho Minha Vida É Isso Mesmo Você Não Acredita Na Melhora Não Acredita No Levantar No Crescer Na Perspectiva Você Está Bem Como Eli Bençãos Passam E Vão Passando E Você Não Consegue Ver Porque Você Vive De Costume Sabe Aquele Crente Já Acostumado Com Negócio Eu Tenho Um Receio Irmãos Até Já Falei Um Dia Aqui Mas Eu Falei Com Uma Aspazinha Assim Um Abre Parente Cuidado Com Aquele Cantinho Que Você Faz De Oração Na Sua Casa Cuidado Com Aquele Cantinho Cuidado Com Aquele Jeitinho Porque Você Fica Tão Acostumado Tão Ligado Aquilo Que se Não For Ali Se Não For Daquele Jeito Você Não Faz Se Não For Daquele Jeito Ei Se Não For Do Se Se Não For Não Adianta Cuidado Hein Quem Entra No Costume Meu Irmão Quem Fica Ligado Aos Costumes Cuide Se Aí Mas Cuide Se Bem Mesmo Porque O Costume Faz Você Viver No Acomodismo E Perder Os Bens Perder As Coisas As vezes O Crente Tem Mania Diz Assim Eu Vou Falar Com Todo Tipo De Crente Que Me Assiste Ah Aquele Monte Lá É Uma Benção Não Fala Nem Benção Fala Bençar É Benção Aquele Monte Lá É Uma Bença Lá O Fogo Cai Você Irmão A gente Vai Orar Aqui Nesse Nesse Outro Monte Não Não Se Não For Naquele Eu No Oro É Como Se Deus Morasse Naquele Monte Tem Que Ser Daquele jeito Tem Que Ser Ali Ele Cruza Os Braços Se Não For Do Meu Jeito Não Vai Entra No Acomodismo No Costume Tem Que Ser Assim E Assim Será Eu Não Quero De Maneira Alguma Entrar Na Igreja De Ninguém Mas Às Vez O Espírito De Deus Quer Mover Dentro De Uma Igreja Pastor Ele Quer Agir Na Sua Igreja Mas Você Não Deixa Porque Você Já Está Caducada Tem Anos Que Você Está Desse Jeito Aí E Você Sabe Que Não Tem Nada A ver Com O Espírito De Deus Tem A ver Com Coisa Que Você Criou Mas Como É Uma coisa Antiga Na Se Igreja Se Você Mudar Você Vai Dizer Os Membros Eu Vou Perder Mas Quando Deus Age Quando O Espírito De Deus Age Não Negócio De Perder Ninguém Não Só Ganha Quem Age É o Espírito Santo O Ruim Quando Você Está No Costume Sai Daí Eli Muda Meu Amigo Eli Desperta Deus Vai Tirar O Que Você Tem Vai Dar Para Outro Eli Me Deixa Do Gente Que Eu Estou E Vocês Sabe Que O Eli Ficava Daquele Jeito E Só Comendo E Só Comendo E Todo De Seis Em Seis Meses De Ano Em Ano Mandando Aumentar O Número Da Roupa Dele Que O Homem Só Estava Engordando Até Que No Dia Que Ele Levou Um Susto Lá Da Palavra Do Recado Caiu Para Deu Cabeça No Chega Uma Hora Nem Que Andar Anda Já Viu Como É Que A Pessoa Obesa Ela É Muito Gorda Muito Gorda Não Consegue Andar Fica No Costume Espiritualmente Falando Tem Gente Assim Três É A parte Que Eu Mais Quero Estava Deitado Em Seu Lugar De Costume A Lâmpada De Deus Ainda Não Havia Se Apagado Meu Irmão Não Deixa A Lâmpada Primeiro Que Ela Não Pode Tem Que Ter Azeite Nessa Lâmpada Vocês Aqui Já Sabem Que Infelizmente Infelizmente O homem Só procura Deus Quando a Coisa Está Ruim Infelizmente Poucos São Aqueles Que Procuram Deus Quando A Coisa Está Boa É Uma Coisa Que Não Está Na Bíblia Não Está Na Bíblia Mas É Verdade Quem Não Vem Por Amor Vem Pela Dor Não É Bíblico Mas Tem A Verdade Muitos Não Vão A Deus Quando A Coisa Está Boa Enquanto Tem Luz Enquanto Há Luz Ela Não Vai Diz A Bíblia Que Antes Que A Lâmpada Se Apagasse O Samuel Estava Ali Com Quem Que Eu Estou Falando Aqui Que Você Só Tenta Resolver Os Problemas Quando Se Apaga A Luz Com Quem Que Eu Estou Falando Aqui Nesse Nesse Culto E Em Casa Em Qualquer Lugar Que Só Vai A Deus Quando A Luz Se Apaga Quando Perde Quando Acaba O Dinheiro Quando A Saúde Está Precária Quando O Problema Toma Posse Da Sua Família Já Arrasa Tudo Onde Você Trabalha Antes Olha Isso é Recado Da igreja Isso é Recado De Deus Deus Está Dizendo Olha Vem Enquanto Há Luz Vem Enquanto Há Oportunidade Vem Enquanto Há Chance Vem Enquanto Dá Para Vir Deixa Eu Entrar Enquanto Dá Para Entrar Enquanto Há Condição Deixa Porque Vai Chegar Hora Que Não Vai Ter A Condição Não Vai Dar Não Vai Ter Jeito Aí A pessoa Vai Dizer Misericórdia Vai Chegar O dia Que A pessoa Vai Dizer Ah Eu Vou Atrás Da Minha Benção A sua Benção Ela Não Está Ali Não Está Lá Né Colá Um 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 Eu Falei Aqui Em Cima Desse Altar Tem Gente Que Está Procurando Benção Por Aí Afora Ah Eu Vou Na Igreja A Vou Na Igreja B Porque Lá Eu Vou Receber Minha Benção Com Pastor Pipoca E Ele Vai Me Dar Uma Pipoca Doce E Não Sei O que E A Benção Dela Está Com O Pastor Da Fé Então No Dia Que O Pastor Da Fé Redar O Pé Da Aqui Ela Vai Dizer Ah Deus É Um Só Quem Diz Que Deus É Dois É Um Só mesmo Mas Se era Eu Que Tinha Que Te Abençoar Meu irmão Não Adianta Querer Procurar Depois Que A Luz Foi Embora Tem Que Fazer Enquanto A Luz Está Acesa A Lâmpada De Deus Ainda Não Havia Se Apagado E Samuel Estava Deitado No Santuário Do Senhor Onde É Que Você Anda Se Deitando Meu Irmão Onde É Que Anda Sua Vida Você Prestou Atenção No que Eu Li No Que Você Leu Aí Onde É Que Samuel Se Deitava Se Descansava Se Deliciava Era No Santuário Onde É Que Você Anda Onde É Que Você Põe A Sua Cabeça O Seu Espírito O Seu Coração Você Nunca Leu Na Bíblia Sagrada Palavra De Deus Que Se O Homem Não For Santo Jamais Consegue Ver Deus Entender Deus Eu Tenho Eu Tenho Visto Nessa Caminhada Pastoral Eu Até Parei Até Não sei Se Vocês Já Repararam Mas Eu Parei De Cobrar Certas Coisas Na Igreja Por 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 Pastor Que Não Adianta Você Falar Com A Pessoa Carnal As Coisas Espiritual Não Pode Exigir Do Carnal Uma Coisa Santa Jesus Diz Não Pode A Figueira Produzir Azeitona Não Pode O Homem Mal Produzir Boas Coisas Você Não Pode Exigir De Uma Pessoa Amar Coisas Santas Coisas Boas Aonde É Que Você Anda Dormindo Deitando Na Minha Casa Na Rua Não 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 Seja Criança Aonde É Que Você Vive Onde É Que Está Sua Vida Na Santidade No Santuário Por Que Pastor Já Já Termina Aqui Samuel Estava No Santuário Do Senhor Onde Se Encontrava A Arca De Deus Em Outras Palavras Meu amigo Eu Vou Onde Deus Está Eu Vou Estar Aonde Deus Está Onde Estão As Coisas Santas Sagradas Boas Firmes Poderosas A Arca Representa Deus Eu Vou Estar Onde Deus Está Quando Você Tenta Descansar Resolver O Seu Problema Você Tenta Resolver O Seu Problema A Onde E Com Quem Com Quem Com Entendimento De Quem Porque Samuel Estava No Santuário Onde Estava Arca Você Diz Não Eu Estou No Meu Entendimento Pastor Eu Estou Na Minha Tese Eu Estou No Entendimento Do Meu Avô Do Meu Pai Do Meu Colega De Trabalho E De Não Sei Quem Mais Do Que Disse Um Pastor B Eu Não Estou Dizendo Você Tem Que Seguir O Que Eu Falo Tem Que Seguir O Que Diz A Palavra Tem Que Estar No Santuário Tem Que Estar No Que É Justo Tem Que Estar No Que É Correto Sabe Aquela História Ali Está O Erro Você Diz Longe De Mim Se Vai Para Direita Eu Vou Para Esquerda Oh Meu Sobrinho Ló Se Você Escolher A Direita Eu Vou Para Esquerda Se Você Escolher Esquerda Eu Vou Para Direita Oh Tio Eu Vou Escolher Eu Vou Escolher Esquerda Me Dei Bem Amigo Você Não Entendeu O Lugar Que Você Escolhe É Sempre O Lugar Ruim O Lugar Que Você Vê O Lugar Que Você Imagina O Lugar Que Você Entende É Sempre O Caminho Da Morte Quem Está Na Santidade Quem Está Na Palavra Não Importa Para onde Ele Vai Quando Ele Para onde Ele Vai O Senhor Vai Com Ele Já o Errado Para onde Ele For Aonde Você Tem Estado Meu Irmão Em Que Mundo Em Que Lugar Samuel Opa Minha Mãe Me Entregou Para Deus Eu Quero Estar Ocupado No Senhor E Ocupado No Senhor Eu Estarei E No Santuário Deus Está Aqui Eu Vou Estar Aqui Era um Menino Era um Garoto Mas Bem que Ele Poderia Estar Com Os Filhos De Eli Mas Os Filhos De Eli Aprontavam Faziam Coisa Errada Ele Não Quero Estar Perto Dos Filhos De Eli Ainda Que Eu Não Tenho Idade Para Estar Com Eles Eu Quero Estar No Santuário Quero Estar Junto Da Arca Eu Quero Estar Junto Do Que É Justo Junto Do Que É Certo Não Quero Estar Perto De Ninguém E O Que Acontece Ou Pode Acontecer Pastor Se Eu Fizer Como Samuel 4 Então O Senhor Chamou Samuel E De Onde Deus Chamou Samuel De Onde Do Santuário Igreja Deus Está Esperando Que Você Tome Uma Decisão E Esteja E Viva Conforme Samuel Para Ele Te Chamar Para Que Ele Possa Te Dar Uma Coisa Que É Bem Maior De Que Tudo Que Ele Recebeu E Os Seus Filhos Estamos Perdendo Muitas Bensas Tem Coisa Meu Irmão Que Você Não Adianta Dar Murra Em Ponta De Faca Você Está Insistindo Que Deus Venha Te Dar Mas Deus Só Vai Dar Se Estiver No Santuário Dormindo Deitado Vivendo No Santuário Junto Da Arca Aquele Dia Aquela Noite Era Noite Do Samuel É A Minha Noite Esse Homem Ele Já Não Enxerga Mais As Bençãos Não Entende Mais Nada É A Noite Dele É A Sua Noite É O Seu Dia É O Seu Momento Não Faça Como Ele As Bens Estão Passando E Você Eu Não Estou Vendo Nada Mas Claro Porque Tudo Que É Sagrado Você Não Vê Só Vê O Que Não Presta Só Abre Os Olhos Para Aquilo Que Não Preste Você Tem Que Fazer Como Samuel Está No Momento No Lugar Certo Na Santidade Junto Da Arca Porque Deus Vai Te Chamar Samuel Meu Senhor Pois Não Seu Me Chamou Ele Ele Diz Não Menino Vai Dormir Eu Não Te Chamei Disse O Eli Vai Dormir Ah Senhor Desculpa Samuel Deitou Samuel Meu Senhor O Eli Está Chamando De Novo Meu Senhor Eu Não Te Chamei Rapaz Vai Dormir Samuel Mas Não Estou Entendendo O Homem De Deus Está Me Chamando Ele Está Dizendo Que Não Está Samuel Já Entendi Quando Você Ouvir Novamente Diga Para Ele Eis-me Aqui Senhor Eis-me Aqui Samuel Eis-me Aqui Senhor Em outras Palavras Tudo Que eu Dei Para Ele Que agora Os Seus Olhos Eu Tento Mostrar O Erro Dos Seus Filhos Ele Faz Vista Grossa Quantos De Nós Temos Feito Vista Grossa Para Os Nossos Nossos Próprios Erros Deus Está Querendo Te Dar Meu Irmão Minha Irmã Não Desperdice Aquele Dia Aquela Noite Aquela Manhã Aquela Hora Não Desperdice Aí Só Para Fechar O Exemplo Aqui Estou Eu Aqui Em Campinas Meio Chateado Chutando Os Anjos Bravo Aí Me Chega Dois Pastores Ligam Para Me Diz Pastor Da Fé Tudo Bem Não Irmão Pastor Estou Indo Aí Não Não Vem Não Que Eu Não Estou Com Cabeça Para Nada Não Estamos Vindo Aí Que A gente Vai No Dom Pedro No Guatemi Qualquer Shopping Tomar Um Café Não Estou Quero Sair Não Estou Aqui Meio Triste Com E Etc Eles Aparecem Para O Carro Pastor Vamos Lá Vamos Lá Vamos Lá E Eu Entro No Carro Meio triste Meio Chateado E Andando No Shopping Mas O Pastor Jaime Me Marca Uma Campanha Ribeirão Preto Mais Para Cima E Passa Por Aqui E Na hora Ele Passa Mais Cedo E Diz Vamos Dar Uma Passadinha Aqui Em Campina Tomar Um Café No Shopping Andando No Corredor Do Shopping Eu Eu olho o Pastor Jaime Alguém Diz Olha o Pastor Jaime Ali Pastor Da Fé Eu diria Uh Pastor Jaime Não Aquele Momento Já que Eu estou Chateado Triste Aquele Momento De Ver Aquele Servo De Deus Para mim Tem Que Ser Conforme Aquela Noite Do Samuel No Santuário A Minha Chance A Minha Oportunidade De Sair Daquela Situação E Falar Para Ele Homem De Deus Vou Dar Um Glória Aqui Porque A Benção Chegou Para Mim Que Benção O Senhor Não Está Aqui A Toa Não Está Indo Para Onde Para Lá Fazer A Campanha O Você Vai Fazer Aqui Em Campinas Não Vem Tomar café Com Seu Vem Aqui Foi Trazer Uma Benção Para mim Aí Eu não Vejo Assim Tem Que Estar No Santuário Tem Que Estar Junto Da Arca Aí Deus Te Chama Que Dia Que Vai Acontecer Isso Pastor Não Sejamos Criança Você Pode Ser Atrevido E Fazer Esse Dia Ser Esse Dia Fiquem de Pé Todos Eis-me Aqui Espírito Santo Espírito Santo Eis-me Aqui Na Tua Presença Na Tua Presença Pra Te Ouvir Senhor 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 Eis-me Aqui Eis-me Aqui Espírito Santo Espírito Santo Eis-me Aqui Na Tua Presença Na Tua Presença Pra Te Ouvir Pra Te Ouvir Senhor 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 Pois Tu és O arrimo Pois Tu és O arrimo Da Da Minha Sorte A Minha Rocha A Minha Rocha A Minha Salvação A Minha Salvação A Minha A Minha Força A Minha Força A Minha O meu escudo O meu escudo Eis-Eis Eis-me 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 Feche Seus olhos E cante Pois Tu és O arrimo Pois Tu és O arrimo Da Minha Da Minha Da Minha Sorte A Minha Rocha A Minha Rocha A Minha Salvação A Minha Salvação A Minha Força A Minha Força O meu escudo O meu escudo Eis-me Aqui Eis-me Aqui Eu quero que Você ore Eu quero que Você diga Para Deus Eis-me Aqui Senhor Eis-me Aqui Eu quero Estar No Teu Santuário Eu quero Estar No Teu Querer Eu quero Estar No Teu Plano Eu quero Estar Na Tua Vontade Diga Para Deus Eu não quero Perder Mais Eu sei Que eu já Perdi Muito Eu já Perdi Muito Os meus Olhos Já se Cansaram Inúmeras Vezes Se fecharam Para as Manifestações Do Senhor Oh Grande 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 Poderoso Deus Eterno Excelso Criador Deus De Verdade Deus De Poder Deus Escuta Escuta Senhor A minha Oração Escuta A oração Deste Meu Irmão Desta Minha Irmã Escuta Senhor Esta Pessoa Dizendo Pai Eu sei Que os Meus Olhos Já se Fecharam Inúmeras Vezes E o Senhor Está Perto De Colocar Samuel Samuel Meu Deus Meu Deus Mas Eu Não Quero Perder Nada Eu Quero Sim Assumir Agora A Posição De Samuel Quando O Senhor Chamou Samuel Ele Não Estava Entendendo Eu Quero Entender Eu Quero Entender Eu Quero Entender O Elis Não Estava Entendendo Mais Naquela Hora Que O Senhor Chamou O Samuel Não Entendeu Eu Quero Entender Senhor O Teu Chamado Eu Quero Entender A Hora Que O Senhor Quer Falar Comigo Eu Quero Entender Eu Quero Receber Eu Não Quero Perder Mais Nada Eu Não Quero Ser E Nem Ter O Espírito De Eli Eu Quero Estar Meu Deus No Senhor No Teu Santuário Bem Junto Bem Perto Ó Deus Da Tua Arca Perto Do Senhor Ore Homem Ore Mulher Tu É Sábio Ore É Sábia Ore 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 Eu Estou Dizendo Para Você Orar Ore Você Em Casa No Hospital No Presídio Em Qualquer Lugar Ore Diga Para Ele Senhor Este Me 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 Ajuda Espírito De Deus Me Ajuda Me Ajuda Estar No Teu Santuário Me Ajuda Estar Perto Da Tua Arca Me Ajuda Eu Quero Deitar Eu Quero Dormir No Teu Santuário Eu Quero Viver Na Tua Presença Eu Quero Viver Na Tua Verdade Na Tua Palavra Este Me Aqui Senhor Este Me Aqui Eu Luiz Carlos O Pastor Da Fé Este Me Aqui Ó Deus Eu Sei Que Algo Grande Algo Grande Forte Aleluia Poderoso Está Vindo Aleluia Pai Eu Quero Senhor O Senhor Estava Dando Para O Samuel Eu Eu Me Coloco Como Samuel Nesta Hora Aleluia 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 Debaixo 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 Ordem Do Senhor Vai Eu Quero Eu Quero De Ti Eu Quero De Ti Meu Deus Aquele Homem Se O Rapaz Se O O O A Vida Dele Era Estar No Templo A Vida Dele Era Estar No Templo Te Servindo Te Adorando Até Dormir Dormir Ali No Santuário Meu Deus Aqui Tem Pessoas Precisando Senhor Estar Ligado Dormir No Santuário Estar Direto E Reto E Não Deixar A Luz Se Apagar Estar Ali Meu Deus Firme Forte Quanto Mais Azeite Melhor É Aleluia Aleluia Você Que Me Assiste Em Qualquer Lugar Glória Você Que Está Afastado Vem Correndo Antes Que A Luz Se Apague Entra No Santuário De Deus Se Volva Seja Firme Seja Forte Seja Uma Benção Volte Rapaz Volte Moça Entra No Santuário Antes Que Se Apague Essa Luz Aleluia 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 Oh Entra 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 Homem Entra Mulher Entra Rapaz Entra No Santuário De Deus Se Tiver No Santuário Tem Proteção Se Tiver No Santuário Deus É Contigo Os Anjos De Deus É Com Você Se Tiver No Santuário É Sua Benção Aleluia Se 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 Entra Se Se Entra Tua Família Entra Aleluia Alguém Tem Que Ser Santo Na Tua Casa Alguém Tem Que Ser Santo A Ana Entregou O Filho Para Deus Aleluia Aleluia Se Entregue Se Entregue Aleluia Deus Abençoa Ana Deus Abençoa A Casa Dela Deus Abençoa Tudo E Todos Porque Samuel Está Agora No Templo Samuel Está No Santuário Não Perca Tempo Homem Mulher Não Perca Tempo Aleluia Eu Te Louvo Eu Te Louvo Eu Te Louvo Eu Te Louvo Eu Te Adoro Pai Pai Vai Dando Forças Vai Dando Forças Vai Dando Forças Vai Enchendo Vai Inundando Aleluia Pode Chamar Chama Senhor Chama 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 Senhor Chama Chama O Samuel Chama O Samuel Neste culto Aqui Chama Senhor O Samuel Neste culto Chama O Samuel Que está Me assistindo Chama Senhor Chama Esse Samuel Chama Ele Senhor Chama Esse Samuel Ele vai ser Uma benção Chama Ele Faz Meu Deus Dessa mulher Desse rapaz Dessa moça O Samuel Nesse tempo Faz Senhor Faz Levanta Samuel Aqui Hoje Aleluia Eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Eu sei que o Senhor Quer dar Quer usar Quer manifestar Aleluia Satanás Pode pegar A sua bagagem Pode pegar A sua bagagem Pode pegar A sua trouxa Pode pegar Tudo que é seu O que você está Perdendo Espaço Aleluia Deus está agindo Na vida Desta pessoa Deus está agindo Nesse coração Você Espírito Maldito Nesta família Nesta casa Na empresa Na vida Desta pessoa Você Não vai Atuar Saia Daí Lá que Vai embora Em o nome De Jesus De Nazaré Oh Aleluia 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 Sabe onde é que Estava Samuel Quando Deus O chamou No santuário Aonde você tem estado Eu estava orando Você estava fazendo o que? Eu estava orando Você estava fazendo o que? Onde você está? É hora de oração Você está querendo que Deus venha chamar? Você não está no santuário Junto do altar Se coloque no altar de Deus No santuário Junto da arca Junto de Deus Junto da verdade Diga para ele Eu quero viver a verdade Eu quero andar na verdade Eu quero me consertar Eu quero ser puro Eu quero fazer com que a minha casa Venha entrar um dia no teu santuário Eu e a minha casa Servir ao Senhor Eu quero ser uma benção Eu quero ser um instrumento Nas suas mãos Eu não vim aqui hoje Meu Deus Para brincar Eu não vim aqui hoje Meu Deus Para participar de um culto Eu vim aqui Meu Deus Para louvar o teu nome E ser abençoado E levar essa benção Para casa Aleluia Aleluia Você pode dobrar os seus joelhos Só se você pode Nós nos colocamos aqui agora de joelhos Eu quero que o Senhor Com o olhar de Deus Com o olhar de Deus Com o olhar de Pai A tua palavra nos diz Que nós que somos homens Damos boas coisas aos nossos filhos Quando eles nos pedem Muito mais o Senhor nos dará Se nós pedirmos ao Senhor Aqui Senhor Estamos como filhos Querendo ouvir a tua voz O Senhor chamar a cada um pelo nome Conforme o Senhor chamou Samuel E deitar sobre nós As mais lindas e ricas bênçãos Como uma delas A responsabilidade O amor Eu fiz uma pergunta aqui hoje Quem passa o dia pensando No momento em que vai estar na igreja A pessoa tem que pensar o dia inteiro Meu Pai No Senhor O dia inteiro no Senhor Ela pode estar trabalhando Mas ela pensar Deus é que me dá saúde Trabalhando Deus é que me dá sabedoria Deus é que me dá força Toda capacidade Vem de Deus Exaltar o Senhor em tudo Por tudo Não meu Deus Não meu Deus desorganizadamente Sem ter que atrapalhar Que não atrapalha Mas a pessoa pensar Fazer como Samuel Estar no templo Se ocupando Enquanto os filhos De Eli erravam Samuel crescia mais Diz a tua palavra Chama Porque se Eli estava Fechando os olhos E os seus filhos E os seus filhos Mais cometendo erros O Senhor olhava Para aquele que mais Estava perto do santuário Do altar Da arca Por isso meu Deus Eu quero estar perto Da arca Por isso Senhor Eu quero estar No teu santuário E quero que esta igreja Esteja no teu santuário Bem perto do Senhor E não saia do santuário Possamos meu Deus Estarmos juntos Cada vez mais Com mais fome Com mais sede De querer estar Firmes No Senhor Cada vez mais Fazer a tua vontade A tua obra Porque fazendo assim É só bênçãos Porque o Senhor Mandará os anjos Para nos abençoar Enquanto estivermos Ó Deus No santuário O Senhor Mandará anjos Aos nossos familiares E vai fazer O filho A filha O pai A mãe O gênio A nora A sogra O sobrinho O de perto O de longe Cair de joelhos Se prostrar Diante do Senhor Se render a ti Se humilhar Se tornar Uma benção Ah Senhor Deus Eis-nos aqui Aqui tem Samuel Se o Senhor Chamar Ele pode ser Que não entenda A primeira vez Pode ser Que não entenda A segunda A terceira Mas tem Samuel Que vai entender Logo na primeira Mas que ele vai entender Ela vai entender Vai Chama de verdade Faça ela ouvir A tua voz Faça ela entender A tua palavra Que hoje Que hoje ela diga Meu Deus Eu já estou Ouvindo A tua voz Com esta mensagem Eu já estou Ouvindo A tua voz Eu já estou Te ouvindo E eu quero Meu Deus E assumo Esta responsabilidade Oh Aleluia Agradeça a Deus A igreja Agradeça Agradeça O Senhor Agradeça 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 That you have come